Oi Ness, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar uma volta no mercado Pra quem tá pensando em ir pra Rosário Ter uma noção mais ou menos do valor dos produtos aqui Vamos lá? Uma lista E vou tentar passar o valor aqui embaixo Vou colocar o valor em peso e o valor em real, certo? Macarrão Um pacote de macarrão Este aqui E custa 14 pesos Arroz Também coloquei na lista Tá Vinte e nove pesos Certo? Vamos pro próximo corredor Bom, cheguei no corredor de shampoos e produtos de uso pessoal, certo? Assim como no Brasil, existe uma grande variedade de valores Desde a embalagem grande de seda Que custa sessenta Quarenta e oito, perdão Até Sei, doze, cinquenta pesos E... Não sei Treceme Por oitenta Lembrando que também que a questão do valor Que eu vou colocar aqui embaixo em peso Com o valor que corresponde em real É com a cotação de hoje E é um valor bastante instável, né? Que pode ir mudando Pode ir muda Diariamente esse valor Mas Dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos Algo que também existe diferente aqui Que são os preços cuidados Que são produtos que o governo escolhe Como uma cesta básica, digamos Que são as que tem desconto No mercado Como um subsídio nacional Por exemplo O azeite Óleo de soja Uma garrafa de um litro e meio Custa Quinze pesos Dezesseis, perdão Nos preços cuidados Enquanto Não tem uma outra aqui Pra eu mostrar pra vocês Porém A farinha de trigo também Tá no preços cuidados Então Pra vocês terem uma ideia Um quilo de farinha de trigo Obviamente não são todas as marcas Mas Sai Seis E sessenta E a farinha de trigo Pelo que dizem A daqui é melhor Que a do Brasil É Um cinquenta por cento mais cara Se não for preços cuidados Sinto a informar Mas aqui não tem feijão Bah Na verdade tem um Que é Dessa marca Mas na hora de cozinhar Ele não fica com o mesmo gosto Ele é miúdo Ele é pequeno Não cozinha direito Mas enfim Molho de tomate Custa Dez e trinta Vamos ver o que mais Enlatador Ervilha Cinco e trinta Os molhos prontos Doze e sessenta Dez e quatorze Milho Dezesseis pesos E acho que por esse corredor é só Vamos seguir para o próximo O corredor de refrigerante Ele é bastante superfluo Mas enfim Aqui tem umas marcas que não tem no Brasil Tipo A Seven Up Mas Todos eles são basicamente Menos de preço Uma garrafa de um litro e meio Uns Dezesseis Dezesseis pesos Certo? Obviamente Não existe guaraná aqui Para acelerar Mas enfim Para vocês no começo do vídeo Uma marca de arroz Que ela é um pouco Cara Digamos Por exemplo Um pacote Desta aqui Sai 24 Um pacote de um quilo Dezoito Então Também Varia muito pela marca Assim como no Brasil Muito raro Encontrar Isso No mercado Muito raro E Aqui Algo muito bom E que no Brasil Nem em todo mercado Se encontra São os Puras de batatas Tenta aí Na Argentina Eles não tem Tanta cultura Do produto industrializado Digamos Com questão A bolacha Alguinha E essas coisas Mas Aqui tem uma ideia 12,50 Um pacote de óleo E não tem muita variedade Então É isso O carrinho ali atrás Porque Tinha muita gente Para que tenham Uma ideia Também O valor De uma garrafa De cerveja Da grande Quilmes Custa 20 pesos Além disso E as marcas locais Tipo Schneider Cristal E enfim Esse tipo de coisa Vamos ver se encontra Agora café Pão E Vamos lá E aqui Um pacote De 500 gramas Não Perdão 350 De Nesquik Custa R$29,90 Uma caixa de leite Tudo varia pela marca Assim como no Brasil Também Mas Como eu falei Dos preços de cuidados Custa R$11,45 Mas ele Pode variar Até R$19,00 É uma baita diferença Agora vamos ver Deste lado Açúcar Açúcar sai R$9,20 Doce de leite Sai R$17,20 Tudo depende da marca Também Desculpa se o áudio não fica muito bom Mas porque eu estou com um iPod no meio do mercado Pão Não existe pão francês na Argentina Portanto A gente tem que se contentar com baguete Ou pão fatiado Um pacote de pão fatiado de 500 gramas Sai R$33,00 Deixa eu ver Um aqui Desse tamanho Certo R$33,00 Obviamente tem uns pacotes menores E outros tipos de pão Pães Português Tá legal Mas enfim Vamos ver café 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 Melhor é que todo mundo no mercado Tá me olhando com aquela cara De O que esse louco tá fazendo com um iPod na mão E falando sozinho Mas enfim Erva mate Erva mate Pra quem é do Rio Grande do Sul E toma erva mate A erva mate daqui não é a mesma Provavelmente vocês já sabem Ela é mais grossa Ela não é tão em pó Café Um vidro de café Pequeno De 100 gramas Esse Sai com 40 pesos E o grande Não tô encontrando o preço Tem um pequeno X Apenas Mas enfim Dá pra ter mais ou menos uma ideia Vamos continuar Caminhando Vamos a outra parte O preço de maionese Por exemplo Sai em 9,50 Um pacote desses Robos Aí 10,75 Uma caixa com 6 Eu vi no Carrefour Então aqui não tem A parte de frio Onde eles fatiam Então deixa eu passar Pro outro lado E os frios estão misturados Com as frutas Por exemplo Laranja Sai 6,90 A macera argentina Como vocês sabem Tá dando muito boa Sai 20 A verde E 3 Se eu não me engano A vermelha Um pacote da Paladine De presunto Sai 35 De 200 gramas 35 pesos Portadela Um pacote de 180 gramas Sai 20 pesos Queijo Um pacote de queijo fatiado Aqui tem vários tipos de queijo Então não dá pra seguir A por queijo prado Ou mozzarela Esse é Dumbo Sai 22 pesos O pacote Com 200 gramas Certo Chegamos na parte de carne Vamos ver o que eu posso Contorar vocês aqui Carne muita Por exemplo Sai De 69,80 O quilo A especial Seja a carne De primeira Do Brasil É Valeta de novilho Que na verdade Não sei o que carne Seria Mas seriam uns bifes Sai 83 pesos O quilo E o frango Deixa eu ver se eu acho Frango 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 O frango inteiro Sai 23,75 O quilo E Por pedaço Peito de frango Por exemplo Sai 70 Ok Tá Aqui existe Uma grande variedade De massas No mercado Já pré-prontas Pré-cozidas Que seria tipo Capeleja Rabioli Mioque Espero que vocês estejam Conseguindo Disfrutar tudo isso E não são caros Tem desde Os mais baratos Tipo 22 17 21 Até os mais caros Obviamente Existe uma grande variedade De frios Também A salsicha Daqui Não é igual Do Brasil Vou pegar pra mostrar Pra vocês Se ela é Assim Se ela não tem Aquela capa Vermelha Por fora E o gosto Também não é igual Existe Como não existe Pastel Aqui O que se pode Fazer pra Substituir É comprar Massa de empanada Certo? E fritar Fica basicamente igual Hambúrgueres Pacote com 2 É 19 E os preços vão aumentando Obviamente Dependendo da marca E da quantidade Acabei passando por um figurense Acabei de lidar com o cara feio Mas enfim Iogurte 15, 21 15 Manteiga 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 Tem deus pacotes grandes Tipo de 500 gramas Sai 54 E os potes menores 29 Aqui não existe O requeijão Própriamente dito Digamos Existe Mandecrim Que é muito parecido Sai 21 Cacincreme Também é Basicamente a mesma coisa Só que é de outra marca 29 E Tem os com Os saborizados Digamos Que também tem Várias marcas Vários sabores Que variam Desde 18 Até 26 Tem flamareus Que vivem de congelado De plantão Mas na Argentina Não é que nem no Brasil Que tem pizza Batata recheada E lasanha E tudo mais Essa É a parte De lá São as geladeiras Não tem produto congelado E é basicamente pizza E é pizza Que não tem uma grande variedade Então Vamos ter que aprender a cozinhar Sorvete tem bastante Bastante Tipo Muito mais do que no Brasil Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra mostrar Que não Essa hoje Bom Continuando na parte De produtos pessoais Sabonete Dez pesos Um Dove Lux Não vende pacote Unitário É Passa de dente 21 25 Perdão Obrigado É É Todo mundo me olhando com cara feia O louco Com Oi pode dar mão Desodorantes Masculina e feminina São basicamente o mesmo preço Mas enfim Por exemplo Rexona 30 pesos Dove masculina 34 25 Rexona Masculina Bom gente Então é isso Espero ter ajudado vocês Espero não ter esquecido de nada Muito primordial E na semana que vem Tentarei fazer mais algum vídeo Deixo aqui nos comentários Uma sugestão pro vídeo da semana que vem Se inscreve no canal Dá um like E a gente se vê Até mais E a gente se vê